E aí galera, aqui quem fala é o Finox, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos dar continuidade a mais uma jogatina de Mortal Kombat 11. Lembrando, já deixa aquele like pra fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e deixe seu comentário. Pessoal, lembrando, vídeo novo, de segunda a sexta, às 14h e às 20h. Às 14h tá tendo a série de Dragon Ball Z Kakaroto, dá uma conferida lá, e às 20h tá tendo Mortal Kombat 11 no modo História. Sábado e domingo, às 14h, também tem Mortal Kombat 11, beleza? Vamos dar continuidade até aqui no modo História, no Aftermath, né, na expansão. A gente tava terminando o capítulo do Fujin, acabou que não terminei. Vamos rever a cena que a gente viu lá no último episódio, que sempre tem esse momento de recapitulação. Onde a galera vai dar aquele pau na Cetrion. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Aquele Fatality Poletivo. Aquela Broderagem rolando. Podiam fazer o filme, né? Podia colocar o Jason Momoa pra ser o Nightwolf. A sua estratégia se provou eficaz, afinal. Certamente que sim. O... Scott Edkins aí, pra ser o Johnny Cage. Põe as mãos na cabeça, Shanks Super. Você também, Sindel. Se mexeu um fio desse cabelo. O Michael J. White, se for fazer um Jax já mais velho. Calma aí, filhota. Ou aquele cara que fez o... O Rocky. O Rocky não, o Creed. Estamos todos do mesmo lado pra derrotar a Crónica. Pra ser o Jax. Ou até o cara que fez o Pantera Negra. São atores muito legais. Acho que daria um grau aí pra... Fazer os personagens do filme. Pra fazer a filha dele aí, ó. Pode ser aquela atriz. A filha do... A filha de um cantor. Agora que a temos, estamos em território desconhecido. A linha do tempo foi alterada. Correto. Não lembro o nome dela. Ninguém pode prever o que acontecerá no futuro. Mas ela é filha de um cantor. Nem mesmo eu. Preciso voltar à Exoterra pra ajudar Kitana Khan. Obrigado pela ajuda. A Cindel poderia colocar... A mulher que fez a Xena, a Princesa Guerreira. Até a próxima batalha. Já coroazona e tal. Alô! Kung Lao Don Yen. Ó, fuu! Dá pra escalar um time legal aí pra fazer o filme, né? Não sei como ficaria um orçamento. Que a grande mãe lhe proteja. Que ela lhe proteja, Fujin. Porque olha esse modo história. O modo história dá um filme do caramba. Se fizer um filme igual ao modo história, já vale a pena. E tem que contratar coreógrafo... Chinês, cara. Pra fazer as cenas de luta bem feita igual é... É aí. Sem a coroa não existirá uma nova era. Este fracasso todo é culpa minha. Não. Eu subestimei a engenhosidade de Shang Tsung. Ele escapou do vazio. E retornou do futuro. Eu vou enfrentá-lo, mãe. E desta vez, eu triunfarei. Vai ir lá lá dentro de sangue. Agora que Shang Tsung detém a coroa, ele se tornou perigoso demais. E eu duvido que os aliados dele saibam o quão perigoso ele é. Seus mestres Shaolin estão prontos. Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se Charon não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, vou voltar para o submundo. Tchuuu! Scorpion, errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os jardins ardentes. Reerguidos. Os Shirai rios de fato voltaram. Por que está aqui Scorpion? Cadê o grão-mestre Hasashi? Ele morreu. E agora veio para acabar conosco. Não. Não é isso, não. Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. O que ele está fazendo aqui? Nós não estamos juntos. Se você está aqui para ajudar, prof, ajude-me a lutar contra o feiticeiro. Que assim seja. Fugir. Raiden pensou que tinha morrido quando a linha do tempo se quebrou. Mas se aliou a Shang Tsung. Temos notícias urgentes para o Raiden. Por favor, nos deixe passar. Isso pode ser um truque do feiticeiro. Os jardins ardentes não serão profanados por esse miserável. O cara, a galera odeia mesmo o Shang Tsung. Nosso, o véio tomou. Tomou. Não compreendo por que se uniu a Shang Tsung e Fujim. O que ele fez para corromper sua mente? Fez nada. Fart. Para todo mundo de ficar achando que o Shang Tsung é do mal. Quebrou o focinho. Tentou os dois ninjas aqui. Nossa, tomei. Agora uma no bucho. Casou. Caiu. Então você é minha dor. Oh, meu Deus. Andou bem. Toma. Volta a espadinha. Ui. Iii. Ai. Ai. Nossa. Essa foi no estilo. Procure ouvir. Antes de julgar. A pistola. É de aberta. Ai, vai dar um tiro no véio. Ai. Muito obrigado, Fujim. A tempestade ainda não passou. Shang Tsung. Olá, meus amigos. Tenho que conversar com você, irmão. Nós, Fujim. Desde quando você é amigo desta coxa? Eu vim para lhe salvar, Raiden. Nós viemos do seu futuro trágico. Nele, Liu Kang derrotou a crônica. Mas na batalha, acabou destruindo a coroa. Sem ela, a linha do tempo não poderá ser restaurada. Nossa última esperança era vir aqui, roubar a coroa e utilizar os poderes dela. Agora, poderemos mudar o resultado da batalha contra a crônica. Podemos derrotá-la e consertar o tempo. Nunca achei que você fosse ingênuo, irmão. As artimanhas de Shang Tsung sempre buscam benefício próprio. Como puderam cair nessa farsa? Seja racional, Raiden. Cuspe essas mentiras longe de mim, feiticeiro. Você não vai nos enganar. Lord Raiden, é melhor ouvir. Talvez ele esteja dizendo a verdade. Só há um jeito de descobrir. Agora, Shang Tsung. A verdade. Raiden, para com isso. Se afaste, Liu Kang. Largue o amuleto. A escuridão dele está consumindo você. Você também vai me trair? Esse não é o caminho. Shang Tsung não é o inimigo desta vez. Os reinos estão em perigo e você forma esta aliança profana? Chega dessa loucura. Se vocês têm que morrer, que seja! Meu irmão é problema meu. Eu aviso se precisar de ajuda. O amuleto de Shinnok inflama sua raiva e obscurece seu juízo. Tenha fé em mim. Tenha fé em Deus. Tenha fé. Tenha fé. Marasmo. Oh, Deus, Ramon. Você não me desafia. Está muito fraca. Acabou. Devia ter colocado no hard, então. Não, se bem que a luta catrônica não é fácil, não. Nosso tempo está acabando. Eu fui um tolo. Acabei me tornando um escravo da minha raiva. Não vou deixar meu temperamento atrapalhar nosso destino. O velho está só curtinho, então. Deve estar brincando, Lord Fujin. Não estou, Liu Kang. O poder de Raiden lhe tornará deus do fogo. Ah, que novidade. Ainda não posso transferir meu poder para Liu Kang. Antes, preciso libertar seu corrompido da maldição de Quan Chi. Nós enfrentaremos os corrompidos em breve. E o que mais sabem sobre a batalha final? Devemos aproveitar todas as vantagens. Devemos aproveitar todas as vantagens. Vai ser uma maravilha. Você já foi derrotada uma vez, crônica. É claro, Fujin. E como teriam escapado do vazio? Se sabe disso, aceite o inevitável. Renda-se. Mas a minha derrota não foi a sua vitória, Raiden. Se o seu salvador do futuro tivesse controlado a ampulheta, não estaríamos aqui. Esta linha do tempo teria desaparecido. Não vejo nenhum mal em confirmar suas suspeitas. Mesmo que me derrotem. E depois? Quem controlará a ampulheta? Você sabe muito bem que Shang Tsung quebrará esta aliança. Estamos preparados, crônica. Estão? Já se perguntaram como Shang Tsung sabe tanto sobre a minha coroa? Porque ele fez a sua vontade, coletando almas para ela. Shang Tsung é muito modesto. A coroa e criação dele. Caralho! Além de mim, sabe mais sobre o poder dela. Se eu tivesse contado, ainda estaríamos presos no começo dos tempos, discutindo infinitamente. Você é quem decide, Raiden. Quem você prefere que controle o tempo e a criação? Eu ou Shang Tsung? Nenhum dos dois, crônica. Você será derrotada. E se Shang Tsung nos trair, também será o fim dele. Você é um turno, Raiden. Está condenando todos os reinos ao vazio. Toma de volta, traído. Ixi! Perder a coroa agora foi tudo em vão. É um grande erro desafiar uma titã. Eu apagarei a sua existência. Nossa, ele vai colocar. Caraca. Cara, o Shang Tsung é muito da hora. Não tem que falar. Ela vai ser derrotada aí? Nossa, outro batalho de coletivo. Irmão, você está bem? Ah, sim. Mas... A coroa... É mesmo minha obra-prima. Prega pra ele. Eu vou lhe mostrar como usá-la. O que aconteceu? O que aconteceu? Crônica veio aqui para retomar a coroa. Nós conseguimos expulsá-la. Temos que atacar enquanto ela está fraca. Vamos nos juntar aos exércitos do Mar de Sangue. Invadiremos a ilha da Crônica. E tomaremos controle da ampulheta. Nós vamos nos encontrar na ilha da Crônica. Os tolos creem que a vitória está próxima. O excesso de confiança será a ruína deles. É lamentável que minha filha compactue com esse sentimentalóides. Está mudando de ideia, Simléo? É que está começando outro capítulo, então. Vou parar por aqui. Eu sei que ficou mais curtinho. Mas... Acho que ficou bom, pessoal. Vamos ver onde foi parar. Agora vai começar um capítulo todo. Aí fica certinho. A gente terminou o do footing, que foi longo. No próximo a gente faz o da Sindel. Então, pessoal. Então, muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo. Que está dando aquela força. Que está comentando. Que está curtindo. Muito obrigado mesmo. A galera que está se inscrevendo no canal. Estou muito agradecido. E nos vemos na próxima. Lembrando... Inscreva. Deixa aquele like maroto para fortalecer. Compartilha. Comenta. Ativa o sininho. E um bom final de semana. Não, porque eu estou gravando no final de semana. Mas não vai no final de semana. Uma boa semana a todas. Então, um abraço. Fui.